Salve Legião, bem-vindos a mais um vídeo, Centrion aqui e eu sou o seu guia em mais uma gameplay aqui de Animalia. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante aqui no game, que é o fator localização, conhecer os locais, explorar esses locais e como você faz para chegar até eles. Esse é um vídeo importante porque muitas vezes no início do jogo nós não temos noção de onde estamos, quais são os melhores locais para alimentação e quais locais evitar de qualquer maneira. Porque normalmente nós temos locais que os carnívoros se reúnem aqui em Animalia e se você é um herbívoro com certeza vai querer evitar, pelo menos no início do game, esses locais. Nós estamos aqui no nosso mapa single player, diferentemente dos nossos vídeos que fizemos lá no nosso mapa multiplayer, para conhecermos um pouco mais desses locais. E é claro, você é meu convidado para essa aventura. Se você é novo aqui no canal, eu espero que você esteja gostando dos nossos vídeos, meu muito obrigado. Porque se de todo o conteúdo que nós temos disponíveis aqui no YouTube, você veio prestigiar aqui o nosso trabalho, meu muito obrigado, seja bem-vindo e faça você também parte aqui da nossa legião com a sua inscrição. Mas mais importante, com a sua avaliação. Avalie o nosso vídeo deixando a sua curtida, o seu dislike, o seu comentário. Isso é muito importante porque traz relevância aqui para o nosso trabalho e, é claro, a gente pode aí trabalhar os nossos erros e melhorar ainda mais. Bora para o vídeo então? Vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo, né? Vamos meter bala aqui. Já estamos no nosso primeiro local aqui que a gente vai conhecer. Como é o nome desse local? Eu estou fazendo referência aos cânions. Cânions, vou colocar mais para cima para a gente ter uma noção melhor de toda essa área. Os cânions são esses vales, né? Esses vales profundos que são quase que verticais aqui na nossa ambientação, na nossa temática. E este é um local muito inicial do jogo. Por quê? Porque este local você vai já ter encontro ele quando você fizer o seu primeiro respawn. Se você escolher a região sul, a região mais ao sul de Animalia, você já vai dar de encontro, consequentemente, ao local Cânion, a esse local. Então, é um local muito importante porque, muitas vezes, é o seu primeiro contato com o jogo. A partir deste local, nós vamos explorar os outros locais. Então, o primeiro local que eu escolhi são os cânions. E, infelizmente ou felizmente, este local tem apenas um ponto de encontro de animais, um ponto disponível de água e também é onde, normalmente, grandes herbívoros ficam. Nós estamos bem acima deste ponto, né? Que é essa pequena poça de água aqui. Já temos uma família de rinocerontes aqui nos observando. Vamos beber um pouquinho de água aqui. E é aqui onde, normalmente, nós temos a possibilidade de água e, também, caso você seja um herbívoro, temos algumas pastagens. Essas pastagens vão ajudar você a crescer e, se, dependendo da situação, você consegue ficar aqui por um bom tempo. Vou voar mais um pouquinho porque é a partir deste local que nós vamos conhecer os outros locais do mapa. A nossa próxima posição está à esquerda do mapa, mas você vai precisar colocar a posição oeste aí na sua bússola para estar tendo acesso a ela. Vou só voar um pouco aqui para que a gente perceba, se localize melhor ainda, né? Temos aquela pedra lá, aquela grande pedra que está situada aqui nos cânions, né? Aquela formação rochosa. Mas o ponto que eu quero fazer referência é essa subida aqui para a região aí de pastagens, de savana, né? É a partir deste local que você já vai conseguir migrar para o próximo local. Então, vamos fazer aqui a viagem. Quando a gente chegar lá, a gente volta aqui no vídeo. Vem comigo! Depois de nós termos saído daquela região de cânions, agora a gente pega a posição oeste e nós já chegamos na nossa segunda localidade. Estou falando das jungles. Esse local é um local onde nós temos uma quantidade de água maior e uma extensão de terra para você passar e para você fazer suas caçadas bem maior que o nosso primeiro local. Ele é chamado de jungles porque tem esse formato aqui das nossas queridas jungles, né? Para quem joga LOL é um termo até mais familiar do que parece. Esse grande lago que nós temos aqui recebe o nome de Lago da Lua porque tem o formato de uma lua minguante. Toda essa extensão aqui tem o formato de lua minguante. Então, recebe de Moon Lake, né? Lago da Lua. E é mais um local que, com certeza, você vai querer explorar. Essa região está mais a oeste quando relacionada aos cânions. Os nossos cânions vão ser os nossos pontos de referência para todos os locais que nós vamos comentar aqui. Esse lugar, que é chamado de jungles, né? Tem uma grande extensão de terra e até nós chegarmos no nosso próximo local, nós precisamos partir da nossa jungle para a região norte, em direção ao norte, para darmos conhecimento, para darmos seguimento à nossa exploração aqui de animais. Vamos dar mais uma caminhada aqui. Vamos fazer aquele cortezinho maroto para você otimizar o seu tempo também. E quando nós chegarmos lá nas pedras, nós voltamos aqui no vídeo. Saindo da nossa região de jungles, né? De florestas. Nós agora temos essa parte do mapa que é comumente chamada de grandes rochas, né? São rochedos, né? Que se destacam no mapa. Basicamente, são uma série de rochedos que normalmente são habitadas por carnívoros, até pela sua oposição. Esses rochedos têm dois pontos de alimentação de água, são dois pequenos lagos, mas o mais importante dessa formação rochosa aqui é esse rio que sai da região rochosa, passa por basicamente metade do mapa e vai desaguar num grande lago. Esse rio também é uma formação, também é um local que vai dar acesso ao nosso último local, lá bem na região norte, quase noroeste do mapa, que é chamado de vale, que é o paraíso, que o pessoal chama muito, faz muita live. E é um local, se você não sabe, é o local mais ao norte, mais a noroeste, né? Porque está ao norte, mas está mais ao oeste. Essas grandes pedras têm um grande lago que faz fronteira a elas. E a gente já vai partir daqui das pedras para o nosso lago. Lembrando que nós... Aqui, esse é o segundo ponto de água que nós temos aqui nessas grandes rochas. Esse lago aqui é chamado de Lago das Rochas, Lake Rock. Um local bem específico aqui do nosso animália, porque é um grande local de água, que normalmente nós temos a possibilidade aqui de vir, nós estamos ali nos cânions, viemos até aqui para nos alimentarmos, mas não é um local que tem uma disponibilidade grande de alimentos. Temos alguns alimentos aqui, para pastagens, né? Todas essas partes aqui são pastagens que você, caso seja um herbívoro, possa estar explorando. Mas é o nosso próximo local, a partir daqui, que é o local mais interessante para você herbívoro. Não só pela sua localização estratégica, mas também pela sua quantidade de água e pela sua quantidade de alimento. Vamos fazer assim como nós já fizemos antes? Damos aquele cortezinho e voltamos aqui. Quando nós chegarmos, vou só fazer uma... Abre aspas. Quando nós chegarmos no final do lago que esse rio leva, esse rio vai contornando todo o mapa de animália e vai desaguar em um grande lago. Nós vamos ir até aquele lago para que nós conhecermos também e a partir daquele lago nós vamos adentrar ao paraíso muito conhecido aqui em animália. E bora lá! Se você seguir o nosso rio até este local aqui, você vai ter acesso a uma série de lagos. Esses lagos vão desaguar em um grande lago que é chamado muitas vezes de Green Valley aqui, ou Vale Verde. Uns chamam de paraíso, outros chamam de Green Valley. Como nós temos diferentes línguas aqui que se comunicam e nós não temos nomes oficiais para os locais, muitas vezes nós podemos ter algumas variações. Mas eu vou chamar no vídeo, para ficar mais padrão a coisa, Green Valley, Vale Verde. E o nome propriamente dito já diz tudo, né? É um grande vale, uma grande extensão de vale, de terra, né? Que vai ter não só alimento, mas água em abundância. Vai ter locais aí para você acasalar, para você proteger o seu bando. E uma observação aqui, esse é um local bem concorrido. Normalmente você vai encontrar espécies de dinosserontes, você vai encontrar elefantes, você vai encontrar grandes carnívoros, como leopardo, leões. E estes são os locais que normalmente nós precisamos ter um pouco mais de cuidado para nós adentrarmos, principalmente se nós tivermos solo. Então procure um bando, tá? Para você aí não correr riscos. Antes de nós chegarmos lá no nosso Green Valley, que está depois dessa cadeia de montanhas aqui, essa parte aqui também é um local bem conhecido de Animária, porque é um local que tem uma pequena elevação referente, quando comparada aos outros locais das proximidades. Eu não achei o nome deste local, não sei aqui qual é o nome, mas só para que você se localize, onde nós estamos, é quase que em frente ao nosso primeiro local de canyon lá. Você vai precisar pegar aí a região norte, vai colocar o norte à sua frente, vai caminhar, e quando estiver chegando quase no finalzinho do mapa, vai dar uma viradinha aí a oeste, e aí você vai estar aí no local onde nós estamos, que é o Green Valley, o Vale Verde, né? Muito conhecido como... Lá nós já temos os nossos elefantes lá. Esse aqui é um local, muitas pastagens, muita água, água em abundância, um local muito protegido porque é um final do mapa, a partir daqui nós não temos mais mapa, aqui nós estamos com o mapa em suas barreiras, né? Então você vai encontrar elefantes, você vai encontrar rinocerontes, você vai encontrar grandes carnívoros caçando, e eu sugiro para você ter um pouco de cuidado. Nós tínhamos visto elefantes, né? Morreram todos. Uma carnificina de elefantes. Bom, melhor para a gente, que é a butre. Vamos fazer aqui a nossa refeição, então, enquanto nós partimos para o próximo local. Agora nós estamos na parte mais ao norte do mapa de Animália. Aqui é uma região onde normalmente os recursos são mais escassos que as regiões anteriores. Essa grande extensão de terra é uma savana habitada por carnívoros poderosos aqui em Animália, e que tem poucas localidades para a gente se alimentar. Isso enquanto é herbívoros. Por si só, é um local onde nós reunimos uma quantidade grande de animais que estão em imigração. São locais que você normalmente vai encontrar carnívoros e precisa tomar cuidado não só com os carnívoros e animais perigosos que nós temos em Animália, mas também com fome e com sede, porque os locais são mais distantes e a gente vai ter uma dificuldade maior aí de se alimentar e de encontrar alimento. Ao fundo lá, você observa os cânions, aquela grande pedra de cânions. Então, para chegar até esse local, você precisa aí colocar os cânions nas suas costas e vir na direção norte do mapa, que você vai chegar às grandes planícies do norte, às grandes savanas, né? Com poucos recursos, alguns lagos, mas tenha cuidado. São dois deles, tá? Só para que a gente se ambiente. Esse lago aqui à minha direita é um lago que tem uma grande quantidade de alimento para herbívoros e tem uma pequena poça aí de água para você se alimentar. Já o lago à esquerda é um lugar que tem pouco alimento, mas tem muita água. É um local muito profundo de você vir. Então, você, caso precise de imediato de água, esse é um bom local para beber, para saciar a sua sede. Se você não sabe, os locais, os lagos de animais secam com o passar do tempo. Os animais vão bebendo a água e ela vai secando, vai se tornando escassa. E é através da mecânica de chuvas que nós temos a reposição. Por isso, muitas vezes, alguns locais que você passa e tem água, muitas vezes você vai passar e você não vai ter encontrado água naquele local. Mas este local aqui, essa grande poça, nessa imensidão de terra, quase sempre nós temos a possibilidade de encontrarmos água. Olha o quão vasto é o norte. Só para que vocês se ambientem o grande norte, as savanas do norte aqui de Animária. Tem mais dois locais interessantes que vão aí para lá das montanhas que nós temos ao norte e nós vamos conhecer esses locais agora. Vamos lá. Agora chegou a vez de nós conhecermos o Mountain Lake, o lago da montanha. Esse é o último ponto de água ao norte de Animária. Então, este local aqui, normalmente muito, muito badalado, principalmente por grandes predadores também, mas é um local que você vai ter aí a exploração de animais, o contato com animais diminuído porque é um local distante. Esse é o último ponto de água que nós temos quando o aspecto é o norte. A partir daqui, já temos a limite da barreira do mapa e também não vamos ter pontos nem de alimentação, nem de grandes estruturas para nos protegermos. se nós sairmos deste ponto aqui, nós estamos no ponto mais ao norte de Animária. Nós ainda temos alguns lagos que ficam escondidos e que recebem o nome de Ridden Lakes, que são lagos perdidos ou lagos escondidos. É para onde a gente está indo agora. Vou fazer um pequeno cortezinho até a gente chegar lá. Chegamos aqui nos nossos lagos escondidos e eu confesso para vocês aí de casa que este, para mim, é o local mais bonito de Animária. Ridden Lakes, lagos escondidos. Toda a temática aqui, a ambientação e a imersão deste local é muito, muito lindo e bem feito. São uma série de pequenos lagos que ficam protegidos por essas rochas. É um ambiente também muito badalado por tanto carnívoros quanto por herbívoros. Toda essa extensão de terra aqui, ela, além de ter esta proteção, proteção esta feita por rochas e lagos ao centro, também pode ser um bom local para os carnívoros se esconderem. Então, aí, Ridden Lake, lagos escondidos. E para que a gente já dê uma pitadinha para o nosso próximo local, lembra que nós falamos das planícies nortes, ali, toda aquela extensão norte de planícies. Nós temos também as planícies do sul, também é uma vasta região de terra onde nós não encontramos tantos recursos assim, mas depois dessas planícies ao sul, nós temos um sistema também de lagos, também de alimentação que você vai querer conhecer. Ridden Lakes, lagos perdidos, vamos conhecer um pouco aí, que já estamos com o nosso visual das planícies do sul, grandes savanas que nós temos ao sul. Vamos chegar até o nosso ponto principal aqui das planícies e também a gente já faz um logo cortezinho. Nós estamos voltando à parte sul de Animália agora e você já pode observar o nosso sistema de canyons lá do início do vídeo que está à nossa frente, mas antes dele, nós temos essas grandes rochas aqui de Animália. Esse local aqui está dentro do contexto da região leste, leste-sul de Animália e é um local que normalmente é muito conhecido pelos carnívoros. Essas grandes pedras fazem a proteção também de aves e pode ser bem interessante para você aí caso você tenha escolhido um animal aéreo aqui de Animália. Esses pontos todos ao sul não são pontos tão repletos de alimento e você vai encontrar uma dificuldade maior na hora de coletar esses recursos. Vamos para a Pedra do Rei que é o nosso último local aqui, a Prime Rock de Animália e finalizamos o nosso vídeo. E é isso aí, pessoal. Passamos por todos os principais locais de Animália e eu espero ter ajudado você a entender mais todas essas regiões, se localizar melhor de Animália. e agora nós estamos chegando na última parte. É a Pride Rock é a Pedra do Rei comumente falada em português ou a Pedra do Orgulho em inglês. Confesso que os meus amigos falavam Pedra do Rei e Pride Rock eu vou chamar de Pride Rock que é Pedra do Orgulho em inglês. Essa grande estrutura essa grande formação rochosa fica bem ao centro do mapa de Animália. Você vai ver aqui agora sim você vai abrir sua mente. Lá nós temos os canyons para frente nós temos os lagos ao norte a parte norte de Animália aqui nós temos Rinden Lake aqui nós temos Spring Lakes que são o nosso paraíso e bem ao centro do mapa nós temos aqui a Pride Rock também temos as as grandes rochas também aqui ao sul mais ao sul para chegar aqui mas que você saiba que aqui é a nossa parte parte do mapa que está mais central a parte central chamada de Pride Rock acho que tem alguma coisa aqui vamos ver aqui que nós estamos aqui também o respaldo de animais eu acho que é isso aqui são leões são grandes leões aqui que por algum motivo estão mortos uma grande manada de leões Pride Rock você já sabe locais infestados de leões que são onde os leões conseguem onde os leões preferem ficar não pela sua representatividade mas é porque é um local que está na região central do mapa então eles podem se deslocar e caçar em qualquer área do mapa essa grande região que nós temos aqui é uma região que tem apenas um ponto de água que é exatamente abaixo da Pride Rock lá naquela região aqui mais a oeste aqui nessa região aqui e é o nosso último ponto aqui Pride Rock Pedra do Orgulho lá ao fundo consigo ver os Reading Lake que é o nosso nosso vale lá escondido pessoal eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo das localizações eu vejo que uma considerável gama de jogadores aqui de Animalia não conseguem se localizar e não conseguem andar pelo mapa e muitas vezes não tem aí os pontos de referência então pra que facilite pra vocês na hora de você encontrar os seus amigos fiz esse pequeno vídeo esse pequeno compilado vou estar colocando já coloquei né algumas imagens aí pra você se localizar melhor pra você entender melhor todo esse sistema e eu espero aí de coração ter ajudado a vocês também quero pedir a sua inscrição aí no canal nós estamos chegando a quase 250 inscritos um quarto aí do que a gente precisa pra gente se tornar afiliado aqui do YouTube né pra gente conseguir a monetização dos nossos vídeos aqui no canal e é uma coisa um ponto muito importante esse mês também nós batemos quase 10 mil visualizações que é pouco pra alguns mas pra nós que comemoramos quando fizemos mil visualizações agora em um único mês ter 10 mil visualizações é muito bom finalizamos nosso vídeo aqui ficamos até uma próxima fique no canal pra mais vídeos animália e é isso aí tchau 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 tchau